Oi, esse vídeo é para ajudá-lo a entender a bula de um dos medicamentos mais utilizados para tromboses, o Varfine. Eu não recebo absolutamente nenhuma vantagem por falar o nome comercial deste produto, é simplesmente um dos mais utilizados. A indicação de qualquer tratamento implica sempre na realização de um diagnóstico prévio e perfeito. O médico é o profissional mais adequado para realizar esse diagnóstico de todas as doenças e as indicações terapêuticas. O diagnóstico é sempre feito com base na entrevista com o paciente, o exame físico e, eventualmente, na realização de exames complementares. O Varfine é um medicamento cujo uso pode trazer riscos sérios à saúde das pessoas, já que a dose de tratamento é muito próxima à dose tóxica. Por esse motivo, não vamos falar sobre a dosagem, que é algo que é particularizado, mas sim vamos explicar como que funciona, o que fazer e o que não fazer. Para entender, a vitamina K que nós conseguimos obter através dos alimentos que nós ingerimos, especialmente os alimentos verdes de cruz, especialmente, ela é trabalhada no fígado e ajuda no processo normal de formar coágulos. Quer dizer, a vitamina K é pró-coagulação, pró-trombose. Se não houver vitamina K, nosso sangue não consegue coagular adequadamente, portanto, nosso organismo forma menos coágulos, menos trombose. O Varfine acaba com os estoques de vitamina K do organismo e, assim, o sangue não coagula adequadamente, o sangue fica, então, menos coagulável. E isso é o que desejamos nos pacientes com trombose, diminuir a formação de coágulos para dar tempo ao organismo, de recanalizá-los. As minhas sugestões são baseadas em minha experiência. Em primeiro lugar, é que o paciente deve manter uma alimentação regular no que diz respeito aos alimentos verdes e cruz, pois comer mais pode, eventualmente, alterar o efeito do medicamento e comer menos também. Nunca deve tomar este medicamento sem ser acompanhado regularmente pelo médico, especialmente no início, onde vai se fazer, então, um ajuste das doses. Deverá realizar análises clínicas regularmente para ter certeza que sua dose está correta e somente através de exames que é possível. E nunca parar de tomar o medicamento subitamente sem antes falar com o médico, porque pode haver consequências graves. Observar sempre as suas fezes para verificar se elas não estão com a cor escura, como o seu seu alcatrão, bem como a sua urina, para verificar se não tem uma cor como se fosse cor de caldo de carne. Ou observar se não está a sanirar a sua gengiva com facilidade ao fazer higiene. Ou se não está a fazer também nódulas negras com facilidade na sua pele, porque podem ser sinais de dose excessiva do medicamento. Antes de tomar outros medicamentos, especialmente os anti-inflamatórios ou aspirina, entre outros, deve conversar com o seu médico. Eu sugiro que o paciente que tome o Varfine ande sempre com um cartão dentro da sua carteira, escrito que toma o medicamento Varfine. Ou mesmo, então, recortar a caixa do medicamento e deixar o nome dela bem visível dentro da sua carteira, junto aos seus cartões ou documentos. Os pacientes com trombose podem precisar desse tratamento, desse medicamento, por um período que pode varar de um mês a um ano, ou algumas vezes até, pode ser necessário para toda a vida, dependendo da patologia apresentada. E isso é sempre indicado, obviamente, pelo médico. Obrigado por assistir. Eu sou o Dr. Augusto Sampaio. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque gostei e saiba sempre antes do que os outros. Um grande abraço.